Esse é o DJ Gordão do PC, o craque da putaria Mãe, não resisto, que tentação, novinhado, novinhado, mais um moquete Mãe, não resisto, que tentação, novinhado, novinhado, mais um moquete 4 com 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mãe, eu e os amigos Mãe, eu e os amigos Você vai mamar geral porque o bonde é o bicho Mãe, eu e os amigos Ai, 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 ai Sa novinha é profissional, ela sempre gosta demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Só covinho é profissional Ela aceita gostoso demais Ai, 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 ai Isso é um DJ guardando PC O kraking da putaria Vai juar de ouvir falar esse nome Guardando PC O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer O comedor de hambúrguer